Era uma vez, na casa de Jorge, um rapaz que dividia seu quarto com seus dois fiéis amigos, um cão chamado Rex e um gato chamado Max. A vida deles era simples e cheia de amor, até que um dia uma nave espacial misteriosa desceu sobre a casa de Jorge. Inicialmente, a intenção dos alienígenas era abduzir o menino, mas Rex e Max, corajosos e leais, se colocaram entre Jorge e o feixe de luz, sendo abduzidos em seu lugar. Dentro da nave, os alienígenas realizaram experimentos nos animais, transformando-os em seres humanos com habilidades especiais. No entanto, Rex e Max conseguiram fugir da nave e voltaram para o planeta Terra. Determinados a encontrar seu dono e retomar sua antiga forma, eles embarcaram em uma jornada repleta de desafios. Mas havia um dilema em Rex que iria encontrar Jorge, seu dono, enquanto Max estava obcecado por utilizar seus novos poderes e desfrutar das riquezas que o dinheiro poderia proporcionar. Enquanto procuravam por pistas sobre Jorge, Rex e Max frequentemente entravam em conflito. Suas diferenças pareciam insuperáveis, e parecia que a amizade que antes os unia estava se desgastando. Rex persistia em sua busca incansável, mesmo em meio à pobreza, enquanto Max se deleitava com sua riqueza recém-adquirida, sem se importar com o bem-estar dos outros. No entanto, o destino reservava um desafio ainda maior para eles. Os alienígenas enviaram uma criatura híbrida para a Terra, cujo único objetivo era devorar o cérebro das pessoas. Enquanto Rex lutava bravamente contra a criatura para proteger a todos, Max permanecia indiferente, apreciando sua vida luxuosa. Quando parecia que Rex estava prestes a ser derrotado, Max, percebendo a importância da amizade e o verdadeiro significado da lealdade, deixou de lado seu egoísmo. Ele usou sua riqueza e poder para eliminar a criatura e salvar seu amigo. Esse ato de heroísmo trouxe uma transformação profunda em Max. Ele finalmente entendeu que o verdadeiro valor da vida está nas conexões que fazemos e no apoio que oferecemos aos outros. Decidido a ajudar Rex a encontrar seu dono, Max usou sua fortuna para financiar a busca incansável. Juntos, Rex e Max seguiram em uma jornada repleta de aventuras, superando todos os obstáculos que encontraram pelo caminho. Suas diferenças foram superadas pela amizade verdadeira e pelo desejo de ajudar um ao outro.